Esse é um Cadillac Deville, 1959. É um carro que foi feito exclusivamente para a mãe do Elvis. É um carro que é o seguinte, a história é muito bacana. O Elvis Presley dava um Cadillac para cada namorada que ele tinha. E era o cupê, o fechado, né? E aí, aniversário da mãe dele, uma data comemorativa muito especial, ele pediu que a Cadillac viesse esse carro conversível e rosa, exclusivamente para a matriaca. É muito bacana a história. Bom, tá aí o carro que é sucesso aqui no todo o Brasil. Ó, muito legal. É isso aí. Muito obrigado, Max Base. Tudo que vou proporcionar esse passeio, esse rolê aqui, gostoso com a galera. Obrigado. 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 Obrigado.